de receber ao vivo nos estúdios da educadora Horst Alexandre Purnaghi, vice-prefeito eleito de Itaió e já assumiu pelo período de pouco mais de uma semana, assumiu então a administração na ausência do prefeito Almir Buschi, que esteve viajando então na última semana. Então, após esse período, a gente convidou o Horst Alexandre para estar aqui para falar sobre então esses dias em que ele esteve em frente da nossa administração. Mas antes de nós falarmos de assuntos pontuais desta semana, digamos assim, vice-prefeito Horst Alexandre, gostaria que o senhor começasse avaliando esses quase dois meses de governo Almir Alexandre aqui em Itaió. Enfim, qual é o balanço que faz já nesses quase 60 dias de governo? Obrigado, Horst Alexandre. Bom dia. Bom dia, Gerson. Bom dia, Lucas. Eu queria agradecer o espaço que a Reducadora sempre tem nos oportunizado aqui. E, Gerson, nesses primeiros 50 dias, 52 dias, dá para dizer, que já se passaram, o que a gente percebe que deu para realizar até bastantinha coisa, o funcionalismo da prefeitura está gostando do estilo de Almir Alexandre. Nós temos conversado muito com os funcionários para que mudasse um pouco o seu sistema de atendimento à população. E a gente já percebe, primeiro, os frutos, a gente percebe uma satisfação da população quanto aos serviços. Lógico que todo mundo já não vai agradar sempre, porque a Cápia, você não podendo oportunizar tudo que as pessoas pedem, às vezes, né? Mas, na grande maioria, eu vejo o saldo como positivo nesse período. Tá certo. Alexandre, gostaria de pontuar alguns assuntos que foram destaque, então, nesses últimos dias, aos quais você esteve na frente da prefeitura. Um dos mais comentados é a situação do cascalho aqui em Itaió, aquela questão toda até gerou uma polêmica a respeito das pedreiras, né? Do cascalho, da distribuição, enfim, de um acordo com o empresário Ailton Martins. Enfim, esse acordo está aí já palavrado, está assinado, existe documento. Como que está a situação para nós termos um cascalho melhor aqui para os nossos munícipes, Alexandre? Já desde o ano passado, quando nós tivemos o DIES nas eleições, logo em seguida, a gente foi procurar o Ailton Martins para que ele cedesse esse cascalho para o município. Lembrando que é uma pedreira que ela está em uma localização estratégica, né? Ela atenderia todo o lado leste de Itaió, que são localidades que são muito ruins de cascada, né? E lá no Paço Manso, lá teoricamente, praticamente toda a tifa tem pedra, a não ser na Tifa Berlanda, mas as outras localidades, todas elas têm uma pedreira que daria para trabalhar. Então, o Paço Manso está bem servido de material. E aqui, Itaió, Itaió e todo o seu lado leste, assim, para quem olhar no mapa, não tem pedreiras de qualidade, pedra boa mesmo em quantidade, assim, para trabalhar nesses próximos quatro anos aí. Então, a gente foi em busca do Ailton, é uma pedreira que tem muito material para essa administração e para várias outras próximas aí, né? A gente pediu para que ele cedesse esse material e ele se oportunizou no momento de nos entregar, mediante pagamento, não é de forma gratuita. Ele alega que ele tem todas as taxas aí para pagar, junto ao DNPM e órgãos ambientais e assim por diante. Só que ele tem, ele tinha na época, algumas restrições contra as suas negativas, tanto municipal, estadual e federal. E a gente não pode pagar alguém que esteja devendo para o governo. Ele tem primeiro que botar suas contas em dia, para assim a gente poder fazer qualquer contrato e poder honrar os pagamentos. E ele, daquela época até hoje, está correndo atrás dessas negativas, tentando botar seu negócio em dia, questão de impostos. Se não me engano, até o trabalhista também tem que estar em dia para poder negociar com o governo. E ele diz, porque eu acompanhei em algumas redes sociais, que até na data de hoje ele entregaria então essas negativas. A gente está lá aguardando hoje de manhã, o Amir e eu ainda comentamos então que hoje seria uma data limite. Para mim essa data limite até já passou. Nós não estamos mais esperando pelo Ailton e pelas suas negativas, aí o município não pode mais esperar. A população tem cobrado bastante pelo material. Lá na Secretaria de Obras nós temos um quadro onde a gente está organizando agora serviço por serviço, deixando tudo anotadinho. E lá você observa que o pedido de quase todo mundo é por pedra. Então, hoje nós estamos explorando alguma coisa de pedra lá no seu. José Fachini, ele tem sido nosso parceiro. Está nos fornecendo a pedra por enquanto de forma gratuita. Lembrando que é uma pedra que está um pouco mais distante, Itaió. E não é aquela granulometria que a gente espera, aquela melhora assim, mas é pedra. E estamos até fazendo aterro ali na margem esquerda hoje com aquela pedra. Estamos lá explorando. E também estamos explorando lá na Cachoeira, que é uma pedra que estamos levando para o Passo Manso e um pouco para a Taia também. Então, a nossa escavadeira também está na Cachoeira hoje tirando pedra lá. Porque o serviço não pode parar e a gente agora vai, daqui para frente, pegar mais intensamente. E no brilhante também lá na HCR, lembrando que a empresa HCR fez um grande gesto aí. E o empresário Rodrigo Martins, que detém o registro junto ao NPM, também liberou todo o cascário lá para a gente poder explorar. E estamos lá fazendo uma pequena reforma no Britador, para trazer um pouco mais de segurança para o operador do Britador. Melhorando a gabine onde ele fica operando. E lá, a partir de semana que vem, também já começa a ir pedra britada. Lembrando que não estamos mais esperando pelo senhor Ayrton Martins. Se acaso ele apresentar os negativos, tudo bem. A gente vai explorar. Se não, não, a gente vai trabalhar com as pedreiras. Ok. Alexandre, um dos assuntos também, até mesmo que aconteceram, ou na verdade, uma reunião, uma audiência pública que aconteceu antes de você assumir como prefeito. Foi aquela reunião dos médicos, onde foi debatida a questão dos nascimentos em Itaió. Nós até conversamos, né, os nascimentos via ataque, né, pelo SUS. Nós conversamos na última semana, inclusive, com o doutor Hugo, né, que está, de certa forma, sendo quase que o responsável, junto com a doutora Bibiane, pelos partos via SUS. E ontem, inclusive, realizou mais um parto, na verdade, tem uma cesariana. Dá para vislumbrar futuramente essa resolução, enfim, resolver esse problema de uma vez, Alexandre? Essa questão dos partos, e nós temos aí 100% das nossas gestantes tendo suas crianças aqui em Itaió. É um assunto bastante polêmico, né? Lembrando que a vontade do município é que 100% das crianças nascem pelo SUS de forma gratuita aqui em Itaió. Mas a gente sabe que precisa também do credenciamento dos médicos, e o doutor Hugo não vai dar conta de cobrir 24 horas por dia, 7 dias por semana. Até porque, às vezes, na hora do parto, não é em todo momento que o médico vai estar aí. Não podemos aprisionar ele dentro do hospital, né, ele também tem a sua vida, né. O que a gente espera, sim, é que mais médicos do município queiram trabalhar pelo SUS. É lógico que vai ganhar um pouco menos. Tem médicos hoje em dia que querem trabalhar apenas no particular, né, lógico. Ganha mais, faz menos partos, dá para gravar até para programar o horário de uma cesariana. Então, é mais tranquilo trabalhar no particular, né. Mas a gente quer que mais médicos se sensibilizem com a causa da Thailense, com a população, e que se disponham aí a fazer esses partos. Agradecer também ao doutor Antônio, que tem por vezes auxiliado aí o doutor Hugo em alguns partos, e a doutora Bibiane, né, são grandes parcerias. Hoje, até neste momento, nesse exato momento, lá no... Eu até saí de lá agora, no gabinete do prefeito, está o Almir lá, e o pessoal aí de uma empresa chamada, se não me engano, Instituto Vidas aí, que eles vêm para, quem sabe, abraçar essa causa no hospital aí. Estão negociando, eu sei que é uma e-mail, também tem uma reunião desse mesmo pessoal do Vidas, com a diretoria do hospital. Então, pode ser que eles venham a gerir o hospital daqui para frente. E eu torço para que isso aconteça, né. Eles dão uma garantia de resolver essa questão dos partos, e de uma forma definitiva, e trazer até, quem sabe, outras especialidades aqui para o nosso município. E de uma forma, assim, que a gente não precisa mais transportar tanta gente para fora do nosso município. Verdade. A gente espera que, realmente, esse assunto seja resolvido, e até uma informação que nós não tínhamos sobre essa questão, né, dessa possível nova gerência aqui no nosso hospital. Mas, seguindo com a nossa entrevista, Alexandre, a gente sempre fala em questão de arrecadação, a gente sempre fala em trazer dinheiro para o município. E a administração de Itaió convocou os partidos a irem atrás de recursos para o município em prol de obras, enfim, de melhorias aqui para Itaió. A expectativa é boa para que, não interessando ser governo oposição, os vereadores, principalmente eles, que são representantes dos deputados e também a nível estadual e federal, a expectativa é boa para a vinda de recursos neste começo, Alexandre? Temos conseguido bastante recursos, dá para dizer assim, todos os vereadores, a gente sente que eles estão empenhados, independente de sigla partidária. O PSD, de forma especial, eles vieram para abraçar o governo e nos dar uma força para apoiar mesmo, eles querem trabalhar por Itaió nesses próximos quatro anos aí, na pessoa do Tiago Maestre e o vereador Biro, eles têm se esforçado também, e têm nos sinalizado que os deputados, principalmente o João Rodrigues e o Milton Robson aí, vêm se empenhando também em trazer recursos. O meu partido também, o deputado Aldo, o deputado Peninha, já nos sinalizaram com algumas verbas. Semana passada eu tive oportunidade, na reunião da Mave, de conversar com o deputado Peninha, e lá eu fiz um pedido de um trator de máquina de esteira, que é um trator que tem um custo bastante alto, que vai de 500 a 600 mil reais, um trator desse de qualidade, então ele me assegurou junto ao Ministério da Integração Nacional 500 mil reais para a compra dessa máquina, eu e o Amir devemos ir lá próximos dias para assegurar essa emenda, esse valor, e é uma boa notícia, já que nossos dois trator de esteira que a gente tem no município são aí da década de 80, e tem um grande custo de manutenção para o nosso município, e a gente quer então assegurar esses 500 mil reais, que o deputado garantiu, quem sabe a gente dá mais uma contrapartida aí para comprar um maquinário de boa qualidade, a gente quer que seja de fabricação nacional, que seja fácil de encontrar peças também, e a gente sabe também quais são os maquinários que têm maior rendimento e que estragam menos também, e também o deputado Penino, na semana passada, me assegurou a vinda de mais uma van para o transporte do pessoal que faz o tratamento de câncer, principalmente no município de Lajos, que tem um deslocamento quase que diário, então o município deve ser oportunizado também, meio logo aí com a vinda de mais essa van, e o vereador Tiago fala de diversas emendas, eu não quero aqui também me comprometer e falar que vem mesmo, porque aí já é questão dele, com o deputado dele lá, mas ele tem nos dado boas notícias aí de bastante recurso, e outros vereadores também, e outros partidos, têm assegurado recursos para o município. lembrando que só com o que o Itaió arrecada, daqui a pouco você consegue manter o básico aqui, mas para fazer, para avançar, para crescer um pouco mais, você tem que conseguir as emendas parlamentares. E o governo também estadual já assegurou que vai ter no fundo dano hoje, para o ano que vem, e o Itaió deve receber em torno de 2 milhões e meio, e nós, através da pressão política desses três partidos que acompanham o governo estadual, a gente quer ver se conseguem mais de 500, 600 mil reais para fazer um algo a mais no município, junto do fundão, né? Tá certo, Alexandre. Para a gente finalizar aqui o nosso bate-papo, vamos trazer, de certa forma, uma notícia muito bacana, aqui para, não só para Itaió, mas para toda a região. O município de Pinhalzinho, ele atrai muitos prefeitos, enfim, muitas lideranças, para ver como funciona o consórcio de uma usina de asfalto, ou seja, através da união de municípios, o asfalto é produzido em um determinado local e acaba, então, servindo os municípios que têm, de certa forma, um acordo. Nós noticiamos, na semana passada, a ADR de Ibirama, movimentando os prefeitos daquela região, também para Pinhalzinho, para ver como funciona, para instalar isso também na região de Ibirama. E, segundo nos passou aqui o Rocha Alexandre, Tayó, juntamente com os outros cinco municípios do Vale Oeste, juntamente com o Vítio Marçom, o presidente Getúlio e a Dona Ema, também vão atrás de informações sobre essa usina de asfalto. Quais serão os benefícios se realmente esse projeto seria instalado aqui na nossa região, Alexandre? Desde o ano passado, Jefferson, eu tive a oportunidade de conhecer um pouco desse sistema que foi desenvolvido lá em Pinhalzinho e dizer que lá, esse consórcio que já existe há muitos anos lá, lá não tem mais nenhum município daqueles que tem ruas para ser asfaltado, a calçada, está 100% coberto, todas as ruas da cidade. Então, isso chamou bastante atenção, porque asfaltar de uma forma bastante rápida toda a cidade, é bastante econômico, custa em torno de R$ 36,00 por metro quadrado, lembrando que calçamento com a J pode chegar até R$ 100,00, de R$ 75,00 a R$ 100,00, depende da infraestrutura que precisa para a pavimentação daquela rua. Então, esse consórcio nos chamou atenção e a gente foi atrás, com a Prefeitura de Pinhalzinho já esse ano, pedir a legislação que foi feita, porque a gente precisa implementar essas leis dentro do nosso município, também estender essas mesmas leis para os municípios vizinhos, e aprovar tudo na Câmara de Vereadores. A gente já tem toda essa documentação em mão. Na quinta-feira passada, participamos lá em Salete, no gabinete da prefeita, que ela promoveu uma reunião com os nossos seis municípios, mais Dona Ema e Vítio Marçom, no momento, o presidente Getúlio não se fez presente, o prefeito, mas a gente já conversou com oito prefeitos, e estamos vendo para quem sabe semana que vem ir até o município de Pinhalzinho para conhecer a realidade mais de perto, ver quais são as vantagens, e também se teve algum problema mais sério, que a gente já quer começar um passo um pouquinho mais lá na frente, tentar deslibrar algum problema e outro que possa ter acontecido naquele consórcio lá, e já avançar um pouco mais aqui. Lembrando que aquele consórcio levou três anos para sair do papel. A gente quer ver se faz de uma forma mais rápida aqui, porque agora já tem toda a parte da legislação desenvolvida. Na época, lá eles começaram do zero. Então, a gente quer deslibrar já alguns passos aí para chegar mais rápido. Tá certo. Alexandre, nós teremos outros assuntos a explanar aqui na nossa entrevista, mas a gente quer agradecer aqui a sua participação. Falando sobre esse período que esteve à frente da prefeitura, já devolveu o cargo ao Almir Guski, que inclusive estará aqui também nos próximos dias para falar sobre a sua viagem, enfim, sobre outros assuntos relacionados à administração. Jorge Alexandre, obrigado mais uma vez. Sempre que necessário, os microfones educadores estarão à disposição. Obrigado, Gerson, pelo espaço e muito obrigado, Lucas. Quando for possível, se a gente for convidado, a gente retorna à casa aqui. Muito obrigado.